Música Quem está falando é o Tetraplástico mais sexy do Brasil E rapaziada, hoje a gente gravou o Rolling Race Eu vou explicar pra vocês como que funciona Nesse Rolling Race, como você aprendeu como é que funciona Tem muito carro forte, tem traseira, tem dianteira e tem 4x4 Competindo de igual pra igual Ganha quem mandou a melhor na preparação e na troca de marcha Quem conseguiu passar pro chão também Porque tem muito carro dianteira que acabou distracionando Tem umas M2 que saiu distracionando Mesmo saindo no Rolling Então foi muito bom, mano Assiste até o final que esse vídeo tá animal Se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo Porque todo dia a gente posta pelo menos um vídeo novo E é isso aí, bora pro vídeo Música Rapaziada, aquele avisinho rápido Dia 13 do 8, a gente vai fazer o primeiro racha do Brasil Vai se pique, mano, México, tá ligado? Os carros correndo raizão mesmo, carro de rua Não vai ser largada parada Os carros já vão vir andando 80 por hora Pra correr 300 metros Dá pra você ir lá só assistir O ingresso é na hora, 30 reais Se você quiser correr Vai nesse Instagram aqui Chama eles, já vai direto em contato Mano, esse evento vai ser muito bom Eu vou tá lá, eu vou correr provavelmente Então qual lá pra gente tirar uma foto Trocar ideia e ver muito racha Fechou? Bora pro vídeo Esse vídeo aqui é um oferecimento Da RS Performance E da Lutum Motors Quem quiser eu vou deixar o Instagram deles aparecendo aqui Segue lá, RS Tem muita fé sobre a preparação A Lutum é quem faz a preparação E tem a combinação prefeita 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 Segue eles lá E aí Gatão Tá bem? Tá top Mano, o que você fez nesse GTI? Mano, tudo que tem direito Menos forjado Turbine Snail Intercooler Bico de S3 Não tem surge Oil Cat Can Tudo que dá menos forjado Top Vem quanto mais ou menos? 460 roda Deve tá tesão, velho Tá top, tá top Qual que só Você viu o seu tempo Velocidade Passou 191 76 de pista Tô na 4,5 Eu fiquei entre uma e outra Vou ter que dar uma aliviada Pra ir lá pra... Da hora, velho Vou passar de lá, mano Valeu, pai Valeu Porsche contra M2 Eu não sei se é a competition Não, não Não, eu nem tenho Não Cacetada O cara não ganhou por carros Ele ganhou por cidades ali Dá pra ver o tempo O Beto tá bem na frente 206 por hora Contra 159 169 Nossa Que jantada Ó, fala se os caras não tão chique Até drone, meu Esqueça tudo É A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU A CIDADE NO BRASIL 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 Oito contra um sete, ganhou, a maré dessa vez levou caralho, a maré dele tá demais rapaziada, ele já teve a maré mais rápida de Interlagos, vendeu e tá montando essa vinha agora, vou o cara pra bom gosto. E aí gatão, tudo bem? Beleza, mano. Da hora. Mano, que carro é esse? O que você fez nele? É uma S3, né, uma linha abaixo da RS, estágio 4 forjado. Nossa. Tá em mapa de acerto ainda, tamo acertando as coisas. Vem quanto mais ou menos? Tá vindo 400, mas agora pra vir uns 450 aí, essa semana a gente vai acertar o carro, trocar a embreagem, deixar certinho. Puta, deve tá tesão pra acelerar. Tá, topo. Da hora, mano. Obrigado. Valeu, vou passar de lá, vamos junto. Tchau, tchau. Eita, a raiz levou. E aqui, rapaziada, como eu disse no começo do vídeo, ganha quem passa mais rápido. É o primeiro golinho que tem aqui em São Paulo, já teve em algumas bases aéreas e tal, mas em São Paulo é o primeiro que tá tendo aqui em Interlagos. É muito louco que, mano, ganha quem passa mais rápido. Do fim de 18 milhão, esse golzinho tava puro não. Quer dizer, nenhum golzinho rapido tá puro na filha. A áudio jantou, mas vamos ver o tempo. 69, 18, é. E aí E aí Música Um cavalo rixando no PHP 211 por hora, velho 300 metros ainda é o item Música Posso tomar, Luiz? Nesse momento eu não queria ser o Jetta, o dono do Jetta. É, nem eu. Deixar quieto. O Jetta tá indo, mas quem correu foi 256 por hora S3. O Jetta tá indo, mas quem correu foi. 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 Ah, porra! O Jetta tá indo, mas quem correu foi. Fortinho, não aguenta comer o Jetta, mas é forte. Pronto, agora vai ficar fazendo tudo. Não aguenta comer o Jetta tá indo, mas quem correu foi. Não aguenta comer o Jetta tá indo, mas quem correu foi. Não aguenta comer o Jetta tá indo, mas quem correu foi. Não aguenta comer o Jetta tá indo, mas quem correu foi. Não aguenta comer o Jetta tá indo, mas quem correu foi. Tchau, tchau.